Fala pessoal, beleza? Está fazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aí como você está ativando ou desativando a porcentagem da bateria Pessoal, aí no seu dispositivo, você que tem interesse de estar ativando Ou até mesmo estar desativando a porcentagem da bateria Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, estou usando aqui um A02S E para você estar aí ativando ou desativando a porcentagem da bateria É bem simples, basta você acessar aqui as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até assistência do aparelho e bateria Essa opçãozinha aqui, você vai acessar ela Aqui pessoal, em assistência do aparelho e bateria, você vai acessar essa primeira opção Que é a opçãozinha de bateria, você vai acessar ela Aqui pessoal, ele vai estar dando aqui algumas configurações da bateria Você vai estar descendo aqui até essa opção, mais configurações de bateria Você vai acessar ela E aqui, pessoal, ele vai mostrar aqui a opção exibir porcentagem de bateria Você vê que ela está exibindo aqui a porcentagem da bateria Caso você goste só do íconezinho da bateria, não gosta da porcentagem, você vem e desativa Que vai estar sumindo a porcentagem da bateria Caso você queira aí, queira estar ativando, pessoal Se você está ativado e quer estar ativando Você vem e ativa aqui, que vai estar mostrando aí a porcentagem da bateria, pessoal E é basicamente isso, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima